Quatro diferenças entre o rum e a cachaça. A primeira é a história, o rum tem a história dele, eu vou contar a história da cachaça, mas existe uma mistura aí entre a história da cachaça e a história do rum, que tem gente que fala que inclusive o primeiro rum do mundo foi feito no Brasil e essa história eu sei contar. Então é o seguinte, o açúcar era uma especiaria caríssima, porque o açúcar era vendido quase que a peça de ouro, era dado como herança em caso de falecimento a tantas gramas de açúcar, então era uma especiaria caríssima. Quando o Brasil foi descoberto foi nessa época, então rapidamente eu percebi que o Brasil tinha características de clima muito boas para o desenvolvimento da cana de açúcar, em 1530 já tinha cana de açúcar aqui no Brasil e aí começou o segundo ciclo, que foi o ciclo dos engenhos, o primeiro ciclo do Pau Brasil e o ciclo dos engenhos. E aí se espalhou pelas capitanias, engenhos de cana de açúcar, onde se fazia o açúcar na taxada e ali você tinha aquela borra, você tirava na taxada e aquela borra, ela era dada por cachaça, ela chamava cagaça e era dada por cachaça, que é o corpo macho. E muitos dizem que a origem do termo cachaça foi daí, porque aquela borra, aquela cagaça, ela fermentava e com o tempo os escravos, em vez de dar por cachaça, começou a beber aquilo ali e aquilo ali aumentou a produtividade dos escravos. Os escravos, os senhores vivem, não sombou nada, viram que os escravos, que, você pensa bem, ser arrancado da sua casa na África e vêm para o Brasil para trabalhar forçado. Então, naquela época ninguém sabia que existia depressão, mas era uma depressão e aí a produtividade dos escravos caíram. Com a cachaça, que era, naquela época, a fermentação ainda da cagaça, que já tinha um terror de açúcar alto, depois começou a concentrar ou em alambiques de barro ou em alambiques de pobre, por quê? Porque a bagaceira já tinha essa tecnologia, então veio também alambiques de pobre para o Brasil e se destilou essa fermentação da cagaça e virou a cachaça. Então, a história, basicamente, isso eu tenho um vídeo mais detalhado, explicando a história da cachaça, vocês podem olhar nesse vídeo aí sobre a história da cachaça, tá? E fala-se que os holandeses, eles também vieram para o Brasil e foram expulsos do Brasil para o Caribe. E eles já tinham essa tecnologia de fazer o açúcar. Foi desenvolvido aqui e de começar a aproveitar aquela borra do açúcar para fazer destilado, né? E hoje a lei fala que, aí já envolve a matéria-prima, por exemplo, a cachaça, ela tem que ser da matéria-prima cana. E o rum da matéria-prima é melá-souro. Nem é melado. Melá-souro é um subproduto da indústria de açúcar. O melado é o açúcar desidratado. Eu aqui uso o meio termo, é melá-souro e melado, para fazer o meu rum. E aí, esse holandês, continuando a história, ele foi para o Caribe e aí surgiu o rum lá. Então, há essa teoria também de que o rum iniciou-se no Brasil. Mas vamos seguir. Então, com relação à matéria-prima, que é a segunda diferença, a cachaça é feita apenas da cana-de-açúcar, da moagem da cana-de-açúcar, do caldo de cana fresco, e o rum a partir do melaço, que aí você tem um processo de industrialização antes. E esse melaço, no Brasil, é um subproduto da indústria do açúcar. Terceira diferença, graduação alcoólica, o rum, ele vai de 35 a 54. A cachaça, de 38 a 48 GL. E a última diferença é o coeficiente de congêneres. O que é isso, Arnaldo? Coeficiente de congêneres é o seguinte, a cachaça, ela pode ter de produtos secundários, como aldeído, ésteres, acidez e outros, ele é alto superior, ela pode ter entre 250 e 650. Isso seria a cachaça. Já o rum, você tem dois tipos, com características muito diferentes com relação aos congêneres. Você tem o rum leve, que vai até 200 de congêneres. E o rum pesado, que vai entre 200 e 500. Isso já fica mais parecido com a cachaça. Certo? Então, com relação à quantidade de congêneres, a cachaça 250 a 650, o rum tem duas categorias, o rum leve, que vai até no máximo 200, e o rum pesado, que vai de 200 a 500. Então, são essas aí, as quatro diferenças entre rum e cachaça. Grande abraço, dá um joinha para mim e inscreve no canal.